Eu preciso de um emprego para manter minha família. Ai de mim se eu ficar desempregado. Vai ser a maior vergonha não ter dinheiro para pagar as minhas contas. Eu tenho que fazer tudo o que for preciso para manter o meu emprego. Talvez, por ter vindo de uma infância tão humilde, eu criei esses paradigmas na minha mente. E sempre achei que eu só teria estabilidade financeira se eu tivesse um emprego CLT. Eu fui criado em uma geração que sempre ouviu coisas como Você precisa estudar e trabalhar muito para ser alguém na vida. Talvez isso até fosse verdade, mas era naquela época. Hoje a internet permite que você ganhe dinheiro de várias formas. Hoje as coisas mudaram, não são mais como na minha época. Você sempre pôde abrir um estabelecimento comercial seu para ganhar dinheiro. Mas hoje você consegue fazer isso com o seu celular, sem nem precisar ter uma loja física. Quando eu entendi isso, eu decidi reprogramar minha mente para começar a acreditar nessas ideias. Eu criei frases e afirmações para me fazer sentir uma pessoa abençoada. Era essa a ideia que as frases me passavam. Toda vez que eu ouço essas frases, elas despertam um sentimento muito bom em mim. Um sentimento de uma pessoa abençoada por Deus. Não só financeiramente, mas em todas as áreas da minha vida. E hoje eu posso afirmar para você que essas frases mudaram a minha vida. Escrever essas frases, gravar elas e escutar elas todos os dias foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, eu sou o dono do meu tempo. Eu vivo o das minhas fontes de renda. E o principal de tudo isso, hoje eu vivo aproveitando sempre o momento presente. Com as pessoas que eu amo, com a minha família. E não só viajando e durante experiências incríveis. Mas principalmente em casa, onde eu passo a maior parte do meu tempo com eles. Eu aprendi a apreciar isso, usando as frases de uma reprogramação mental que agora eu quero compartilhar com você. Ouça essas frases todos os dias e quando perceber que funciona, compartilhe esse conhecimento com mais uma pessoa. Você escolhe. Combinado? Gratidão pelo seu tempo. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e de prosperidade. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu só tenho pensamentos de gratidão e de prosperidade. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e de prosperidade.